Como assombrar uma casa, primeiro Páscoo, desse outro para casa para assombrado, segundo Páscoo, escolheu a vítima, terceiro Páscoo, sendo aferruizante, quatro Páscoo, desaparecendo para quatro Páscoo, desaparecendo para fantasma, quinto Páscoo, o discurso, sexto Páscoo, que coisa que eles falam em baúdo. Como terminar um desenho? Como terminar um desenho? Aúl! Aúl! Boa noite!